E aí, meu Deus do céu, beleza? Rafaela Games com mais um vídeo, um abraço com vocês Galera, eu tô indo com a trollagem Trollando o Christian Games Agora eu vou dar uma fodinha nele Porque ele tá tirando onda com a minha cara Então bora posicionar Na cama aqui, na câmera Vou tá chamando ele Christian Termina aí o vídeo já Fala aí, muito fodinho É Fabi? Sério? Essa é a... Sabe o que é seu pai? Sim Sabe Seu pai, ele tava assim Seu pai? Pai Seu pai, ele tá Ele fodinho É sério Tu é sério Ele tava... Ele... 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 Ele sabe... Acusaram ele de fazer um assalto Ele tava no seu lado Ele tava lá dentro De frente da mulher Aí na hora que ele... Na hora que ele... Na hora que ele pegar o dinheiro Chegou um monte de bandido assim Assaltando ele lá Tudo, tudo Na hora que ele botou assim a mão na cara Aí o ladrão, o bandidão Botou a arma na mão do teu pai Eu fui na câmera lá do mercado Só que aí não deu pros policiais ver direito Aí eu boto a arma na mão do teu pai Aí teu... Aí... Então não soubendo A mulher da Garcia Aí teu pai, na hora que ele... Eles botaram a arma na mão do teu pai Teu pai, na hora que eu pegar o dinheiro Eles pegaram assim Jogaram a arma na mão do teu pai E... E... Aí ela ficou tudo foda De que a polícia pegou E chegou na hora que eu... Jogaram a arma na mão do teu pai Então, oi... Teu pai tá preso O quê? Ah, tá Mas... Então, tem que chegar alguém lá, velho É um advogado E... E teu pai, não tem advogado Quando eu... Eu falei Eu falei Erro Mas é triste É um advogado É um advogado É um advogado Que ele fica... Muito feliz Muito feliz Então pode ficar feliz, tá bom? Eu posso Mas também Pelo menos eu tô Mas fica feliz Fica feliz Fica feliz E eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Tá sendo trollado, velho O quê? Rafaela Trapa Trollado Trollado Galera Foi trollado Foi trollado Galera Eu tava ali Eu tava aqui Querendo morrer Querendo um rir, velho Tava assim Tava assim, ó Porque ele não rir, velho Mas ele tá falando Morri Morri Que história Merece muito gostei, velho Ele quase que chora, velho Galera Quando... Eu só parei muito Quando gostei Ele chora Quando ele vai chorar Ele faz esse jeito Primeiro Aí Aí Não é que ele vai Ele começa a chorar, velho Dá vontade de chorar E tudo Dora muito É muito foda Foi trollado Mais uma vez Galera É foda Então, de repente Eu já não gostei Pera, merece Muito gostei Merece Porque é muito foda, velho Então Arrebenta, gostei Se inscreve no canal Ative as notificações Então Tchau É muito foda, velho Eu não sei Que ela trollou eu Mas Vai ter volta Ela vai receber o truco E galera Não se esqueça Dos 20 inscrições E coloca O like Aí E Não se esqueça A vingança Retomará Retomará Vai ter volta Vai ter volta Eu quero 20 likes 20 likes Vai ter volta Entendeu? Gente, deixa no like Eu quero Deixa nos comentários O que eu preciso fazer com ela Pesado, galera Pesado Tchau Deixa e gostei Fui Pá 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 Pá